Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês o passo a passo desse square aqui com flor. Esse aqui, essa aqui é uma florzinha já bem conhecida aqui no canal, ela é flor de gomos. Só que eu estou trazendo pra vocês uma nova versão dela. Tô trazendo a versão girassol e com quadradinho da vovó em volta aqui. Pra quem me acompanha aqui no canal, já sabe que eu trouxe várias peças com essa florzinha. Só que aqui, ó, é diferente o square. E eu fiz também a flor toda em um tom só. Então, agora fiz essas mudanças aqui pra fazer novos trabalhos com ela. E todos os passo a passo que eu já trouxe aqui pro canal com essa flor, eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo. Tem capa de botijão, tem puxa-saco, tem capa pra galão de água, tem capa de almofada, tem vários trabalhos com essa flor. E agora, com essa nova versão aqui, vou trazer outros trabalhos pra vocês também. Mas, é claro que vocês podem aproveitar, ó, esse square e criar as suas próprias peças. Como eu falei pra vocês, podem fazer vários trabalhos, como foi citado aqui, e outros também. Dá pra fazer colcha, fica bem bonito, ó. Aqui você pode aumentar aqui, ó, o quadradinho. Dá pra fazer, ó, união de várias florzinhas pra fazer uma colcha. Olha que lindo que vai ficar. Dá pra fazer muitas peças com esse square, ó. Vou tirar aqui a medida. Só pra vocês terem uma noção aqui do tamanho que ficou, ó, com três carreirinhas aqui do square. Você pode fazer mais, pode fazer menos. Olha, ele ficou dando uma esticada, né? Porque tem que esticar pra ver o tamanho real, ó, 20 centímetros. Então, ficou um square grande de 20 por 20. E eu trabalhei aqui com o fio 6, na cor mostarda, aqui pras pétalas. Pro miolo, eu usei o marrom. E pro square, aqui, o cru. E trabalhei com agulha de crochê, ó, de 3,5 milímetros. E apliquei aqui pérola, tá? Pérola de 10 milímetros, que é opcional. Então, esse vai ser o nosso trabalhinho de hoje. Espero que gostem. Se é a sua primeira vez por aqui, já te convido para se inscrever. Se gostou desse vídeo, desse modelinho de flor aqui. Se já conhecia, já deixa aí pra mim no comentário, se você conhecia. E deixa aí pra mim no comentário também, de que cidade você está vendo esse vídeo. Eu vou ficar muito feliz em saber. E se você já conhecia essa florzinha aqui, tá? E se gostou, então, já deixa aí pra mim o seu gostei. Curta, comenta, compartilha. Porque a sua interação é muito importante aqui pro nosso canal. E se ainda não é inscrito, já te convido para se inscrever. Acionar o sininho, para você não perder as novidades aqui do canal. Então, vamos lá agora, dar início ao nosso passo a passo de hoje. Vamos iniciar aqui pelo miolinho da nossa flor. Então, vamos lá. Então, vamos dar início agora ao nosso trabalho. Pra iniciar aqui o trabalho, eu vou iniciar aqui com a linha marrom, ó. Essa aqui é uma linha seis. E vou trabalhar, ó, com agulha de três e meio. Aqui é número três, ó, mas é três e meio que eu vou trabalhar. A três é pros arremates. Tá? Então, como eu vou trabalhar no girassol, ó, vou fazer um miolinho como esse aqui, ó, marrom. Tá? Então, nós vamos iniciar aqui o nosso miolinho com o círculo mágico, o anel mágico. Então, eu pego aqui, ó, os dois dedos, ó, vou dar uma voltinha, ó, seguro assim, ó, com o polegar, ó, e dou uma voltinha. Quando eu chegar aqui na parte da frente, ó, eu vou cruzar. Jogo ele, ó, lá pra trás, formando um X. Aí, eu seguro aqui, ó, com o anelar. Agora, eu passo a agulha por baixo aqui, ó, da primeira linha e laço a segunda linha. Lacei, dou uma voltinha, ó, e solto. Agora, eu pego aqui, ó, a linha que vem do novelo e puxo aqui pra dentro, ó, pra formar meu primeiro, minha primeira laçadinha. Apertar aqui. Faço agora mais duas. Então, aqui, já conto como se fosse um ponto alto. Então, tenho três correntinhas. Agora, vamos trabalhar aqui, ó, dentro do nosso anel mágico. Se não quiser fazer dessa forma com o anel mágico, dá pra iniciar com mais sete correntinhas. Porque nós vamos colocar bastante ponto aqui dentro, ó. Então, vamos iniciar. Passo a agulha por baixo aqui, ó, do meu anel, laço e trago. Pra trabalhar meu ponto alto. Então, vamos trabalhando assim, ó. Laço, passo por baixo, laço, trago, dou uma alongada e vou tirando de dois em dois. Trabalhando ponto alto normalmente. Então, já tenho três pontos altos contando com as correntinhas iniciais, ó. E aqui, nós vamos trabalhar o total de 24 pontos altos, tá? Eu tenho que ter os exatos 24 pontos altos pra dar certo as minhas pétalas, tá? Não posso ter menos. Então, vamos seguindo desta forma até ficar com 24 pontos altos. Ó, feito aqui meus 24 pontos altos. Antes de fechar aqui, ó, você confere, tá? Pra ver se tem certinho aqui. Vou puxar, ó, vou ajustar aqui os pontos. Vou puxar bem pra deixar aqui bem juntinho. E venho aqui, vou fechar, ó, na terceira correntinha que fizemos pra iniciar. Fecho aqui com ponto baixíssimo. Fecho. Vou puxar bem. E aqui, eu vou cortar. Porque eu vou trabalhar a partir de agora com a linha mostarda. As pétalas eu fiz com a cor mostarda. Faço uma correntinha aqui e vou cortar. Vou trazer aqui pra trás, ó. Vou pegar a agulha mais fina agora. E vou trazer esse fiozinho aqui que eu fechei aqui em cima, aqui pra baixo, até aqui, ó. Próximo desse, tá? Então, eu vou trazer, ó, daquela forma que eu sempre mostro pra vocês. Ó, daqui eu jogo pra lá. E assim, ele já vai ficando bem preso, ó. E aqui, eu vou pegando. Pode ser no ponto alto ou nas correntinhas, ó. Você joga de um lado pro outro, fazendo um zigue-zague. Dessa forma, ele já vai prendendo, ó. Trouxe pra cá, ó. Daqui, eu jogo pra lá. E assim, eu vou fazendo. Ó, eu trouxe ele aqui, ó. Agora, eu vou passar a agulha aqui pra puxar esse aqui, ó. Mais um pouco, que é do meu anel mágico. Pra puxar, pra sair junto com esse, ó. E agora, eu dou um nó nos dois juntos, antes de esconder e cortar. Pra ficar preso o anel mágico. Dou um nó nos dois. E agora, passo aqui, ó, mais um pouquinho. Passei a agulha, ó, por baixo dos pontos. E agora, eu puxo, ó. Você pode puxar os dois juntos. Ou puxa um. Pra depois puxar o outro. Pra não ficar ruim de puxar. Ó, puxa um. Depois, coloca aqui no mesmo lugar. Pra puxar o próximo. Tá? Eu vou puxar aqui também. Ó, puxei aqui. Se você quiser passar mais, você passa. Aí, corta. Ó, cortei. Ficou assim o nosso miolo, ó. Dessa forma. Agora, vamos iniciar as pétalas. Então, pra iniciar a pétala, ó. Venho com o meu barbante mostarda, amarelo. Aí, você vai ver a cor que você quer usar. Aqui é um mostarda. Dá pra usar o amarelo ouro. A cor da sua preferência. Ó. Daqui, eu vou iniciar aqui. Pode ser em qualquer ponto alto desse. Eu vou iniciar depois do ponto baixíssimo que eu fiz aqui, ó. Mas, depois, eu vou ter que finalizar aqui, tá? Mas, eu vou iniciar aqui, ó. Coloco o fiozinho pra cá. E aqui, faço uma. Só fiz aqui, ó. Um ponto baixíssimo pra prender. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze correntinhas, ó. Vou no próximo ponto. Não pulo nenhum, tá? Cuidado pra não pular pontos. Porque, depois, vai ficar faltando pra nossa pétala. Ó, aqui, faço um ponto baixo. Feito isso, ó, ele ficou assim. Vou virar. Faço uma correntinha aqui, ó. E vou abraçar essa correntinha, ó. Eu virei. Tá do lado direito, ó. Tá assim, eu viro pro meu avesso. O avesso virado pra mim. Aqui, abraço, ó. A correntinha, aí faço um ponto baixo. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Viro, ó. De novo. Agora, vou virar pro lado direito, ó. O direito virado pra mim. E agora, faço, ó. Vou levantar aqui três correntinhas. Que eu vou contar com um ponto alto. Vou voltar nesse primeiro ponto baixo. E vou trabalhar um ponto alto. Vou pro próximo ponto baixo. Faço um ponto alto. E no mesmo lugar, mais um ponto alto. Então, em cada ponto baixo desse, ó. Que eu tenho aqui, ó. Da carreira anterior. Eu estou trabalhando dois pontos altos juntos, tá? Estou trabalhando aqui um, dois pontos altos pra cada ponto baixo. Se na carreira anterior eu tenho seis pontos baixos e eu estou trabalhando dois pontos altos pra cada ponto baixo, eu vou ficar, então, com um total de doze pontos altos, tá? Ó, vamos conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze. Ó, daqui eu já venho pro próximo ponto, ó. Cuidado pra não pular nenhum e nem prender aqui no mesmo, ó. Vamos pro próximo. E faço um ponto baixo. Feita a primeira pétala, ó. Agora, daqui, vamos levantar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vou pro próximo ponto aqui, ó, do meu miolo, da minha base, ó. E faço um ponto baixo. Feito aqui. Ó, tá do lado direito, eu vou virar. Do lado do avesso, aqui, ó. Daqui. Ó, daqui mesmo, aproveitando essa laçada que eu tenho aqui na minha agulha, eu passo a agulha aqui, ó. Por baixo da correntinha, laço o meu barbante, trago e tiro esses dois. Já fiz o meu primeiro ponto baixo. Faço, ó, dois, três, quatro, cinco e seis. Ó, feito isso, vou virar novamente pro meu lado direito, ó. Lado direito virado pra mim. Daqui mesmo, já levanto uma, duas, três correntinhas. Venho aqui nesse primeiro ponto baixo, coloco aqui mais um ponto alto. E vou fazendo isso, dois pontos altos pra cada ponto baixo da carreira anterior. Vamos trabalhando assim até ficar com os doze pontos altos da nossa pétala aqui. Ó, vamos seguindo desta forma. Ó, aqui já estou no meu penúltimo ponto baixo. E vamos conferir aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó, e aqui no último. Onze. E doze. Feito isso, ó, venho aqui, ó, no próximo pontinho, sem pular nenhum, e faço um ponto baixo. Feito aqui, minha segunda pétala. Vou cortar esse fio aqui, pra não ficar atrapalhando, que é do nozinho inicial. Então, feito aqui, ó, minha segunda pétala, ó. Olha que linda que vai ficando. Ela vai ficando assim mesmo, ó, toda bagunçada. A gente vai alinhar ela no final. Ó, vou fazer mais uma aqui com vocês, ó. Prendeu aqui com ponto baixo, vamos levantar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Venho no próximo pontinho, ó, de base aqui do nosso miolo, e faço um ponto baixo. Fez o ponto baixo, viramos pro lado do avesso, ó. Agora, passo a agulha aqui, ó, por baixo da correntinha e laço o meu fio, ó. Trago, fico com dois na agulha e tiro os dois. Faço um ponto baixo. Dois, três, quatro, cinco, seis. Fez seis pontos baixos, virou. E aqui, vamos repetir o mesmo processo. Eu levanto as três correntinhas, vamos voltar aqui no primeiro, ó. E aqui, eu faço o meu ponto alto, ó. Fez isso? Vou repetir agora, trabalhando dois pontos altos pra cada ponto de base, até chegar no final aqui. Ó, feito aqui, ó, meus doze pontos altos, venho aqui e prendo, ó. No próximo pontinho do nosso miolo aqui, ó. Prendo com ponto baixo. E assim, ó, eu vou seguindo, ó. Trabalhando aqui as minhas pétalas, tá? Vamos seguindo desta forma. Se tiver alguma dúvida de como fazer a pétala, volta o vídeo. Ó, aqui, eu já trabalhei todas as minhas pétalas. Olha como é que ela fica, toda bagunçada. É assim mesmo, ó. Tá? Ela fica assim, nós vamos alinhar pra que ela fique desta forma. Olha que lindo que fica. Tá? Antes de alinhar, ó, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pétalas. Certinho. Feito, então, as doze pétalas. Vou fechar pra começar a alinhar. Ó, vamos fechar bem aqui, ó, no pezinho da correntinha que temos aqui, ó. Então, fecha aqui bem no pezinho. Fecha aqui com ponto baixíssimo. Feito isso, vamos começar aqui, ó, a caminhar, ó, com ponto baixíssimo. Sobre as correntinhas que temos atrás da pétala aqui, ó. Vou caminhar até chegar no topo... Dessas correntinhas que temos aqui. Ó, vamos chegando até a última aqui, ó. Chegou aqui na última, ó. Faço, aproveita essa laçadinha que eu tenho aqui, ó. E faço um ponto baixo. Agora, trabalho uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pra próxima pétala. Vou ajeitar aqui, ó. Vem aqui agora, certinho. Daqui, eu venho aqui, ó, pra próxima. Pego aqui na última correntinha que eu tenho aqui, ó, bem aqui no topo, ó. E faço aqui um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, ó. Vou pegar a próxima, coloco essa aqui pra cá. E venho pra próxima. E venho aqui, ó, bem na última. E faço um ponto baixo. Ó, elas começam a se alinhar, ó. Agora, novamente, coloco essa pra cá. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pra próxima. Venho aqui, ó, bem no último ponto aqui do topo, ó. Dessas correntinhas que temos atrás, a pétala, faço um ponto baixo, ó. Ó, como ela já alinha. Vai ficando alinhadinha. Essas daqui estão todas bagunçadas ainda. Vou fazer mais uma vez. Uma, duas, três, quatro, cinco. Jogo essa pra cá, ó, e venho bem no topo aqui, ó. Ponto baixo. E vou seguindo desta forma, até trabalhar sobre todas, alinhando todas as pétalas, desta forma, bem fácil. Ó, aqui trabalhei, ó, sobre todas as pétalas. Aí, cinco correntinhas, venho trabalhando até chegar aqui, ó. Na primeira que fizemos pra iniciar. Agora, aqui na primeira, ó, venho aqui sobre o primeiro ponto baixo que eu tenho aqui, faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha e eu vou cortar, porque eu vou fazer meu quadradinho com a cor cru. Aqui no canal, já tem o passo a passo dessa flor com outro tipo de quadradinho em volta. Que é o quadradinho todo em correntinha. Tá? Se você quiser dar uma conferida aqui, abaixo na descrição desse vídeo. Pra você trabalhar se você quiser. Olha, ele fica assim, ó, com as alcinhas aqui atrás, ó. Esse fiozinho aqui eu vou esconder e esse aqui também, tá? Então, eu vou fazer isso antes de iniciar aqui com a cor cru. Aqui já fiz os arremates, ó. Ficou assim, vou virar aqui pro meu lado direito, ó. Agora, vamos trabalhar aqui em volta. Feito aqui o nozinho inicial, pode começar em qualquer alcinha aqui. Venho aqui nessa, ó, faço um ponto baixíssimo, vou colocar esse fio pra cá. E vamos levantar três correntinhas. E faço aqui mais dois pontos altos. Três correntinhas. E aqui mais três pontos altos. Então, feito aqui um leque de três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação, ó. Vou pra próxima, pra próxima alcinha aqui atrás da pétala. Coloco a pétala assim, ó, pra frente, ó. E vou trabalhando aqui atrás, ó. Aqui eu coloco, ó, três pontos altos. Um bloquinho, três pontos altos. Faço duas correntinhas. Vou pro próximo, pra próxima alça. E aqui, mais... Três pontos altos. Duas correntinhas. Pra próxima alça agora. Um, dois, três pontos altos. Três pontos altos, três correntinhas. E ainda no mesmo lugar, mais três pontos altos aqui. Ó, ficou assim. Tá? Então, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Leque, bloquinho, bloquinho, leque. Vou virar e vou repetir aqui a mesma coisa. Então, já tenho o leque aqui. Faço duas correntinhas. Venho aqui na primeira alça. E aqui, faço três pontos altos. Duas correntinhas. Jogo, ó, a pétala pra lá. Aqui, três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas. Próximo, leque. Então, aqui, faço um leque de três pontos altos. Três correntinhas. E ainda no mesmo lugar, mais três pontos altos. Ó, deixa eu virar aqui pra mostrar melhor, ó. Fica assim, ó. Dessa forma. Tá? Então, tudo que repetimos aqui e aqui, eu vou repetindo. Aqui, ó, depois do leque, eu coloco bloquinho, bloquinho. Leque, bloquinho, bloquinho. E finalizo aqui. Ó, então, feito aqui, como eu falei pra vocês. Ó, leque, bloquinho, bloquinho, ó. Duas correntinhas, eu vou finalizar aqui. Então, finalizo, ó, com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que fizemos pra iniciar. Feito a nossa base. Agora, vamos caminhar até chegar aqui no meio do nosso leque, ó. Faço um ponto baixíssimo, levanto três correntinhas. E aqui, vou trabalhar mais dois pontos altos. Faço três correntinhas e mais três pontos altos aqui. Feito aqui, leque sobre leque. Agora, faço duas correntinhas, ó. Onde eu tenho espaço de duas correntinhas, depois do leque, eu vou preencher com três pontos altos. Duas correntinhas, ó. Tenho espacinho, preencho com três pontos altos aqui. Ó, feito aqui. Faço duas correntinhas, vou pro próximo. Espaço de duas correntinhas da carreira anterior, e aqui preencho com três pontos altos. Duas correntinhas, ó. Leque sobre leque. Aqui, nós estamos trabalhando o quadradinho da vovó. Agora, a partir daqui é infinito. Você pode trabalhar quantas carreiras quiser. No meu caso aqui, eu vou trabalhar três carreiras. Estou na segunda aqui com vocês, ó. Vou mostrar aqui pelo lado do avesso, que fica melhor pra visualizar, né? Ó. Então, eu fiz leque sobre leque, ó. Em cada espaço, fui trabalhando aqui, ó. Um bloquinho, leque sobre leque. E agora, eu vou fazer a mesma repetição aqui. Bloquinho, 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 leque sobre leque. Bloquinho, bloquinho, bloquinho. E aqui, finaliza, ó. Com ponto baixíssimo, tá? Então, vou seguindo assim aqui. Ó, então, feito aqui, ó. Aquela sequência que eu mostrei pra vocês, ó. Agora, eu viro aqui e continua. Como eu falei pra vocês, aqui a gente pode trabalhar infinitamente aqui, por quantas carreiras quiser. Eu vou fazer somente mais uma, tá? Que eu vou trabalhar com três. Pra isso, ó, venho caminhando. Levanto as três correntinhas. E sempre que eu iniciar aqui, eu vou iniciar com leque sobre leque. Três pontos altos, três correntinhas. E aqui, mais três pontos altos. Feito o leque, aí trabalho duas correntinhas, ó. Sempre que eu houver esses espacinhos aqui, ó, entre um bloquinho e outro, aqui eu sempre vou colocando outro bloquinho. Então, eu venho e preencho, ó, com três pontos altos. É sempre assim, ele vai aumentando automaticamente. Esse aqui é aquele famoso quadradinho da vovó que nós estamos trabalhando aqui em volta da nossa flor. Aí, venho aqui, coloco três pontos altos, sempre separado por duas correntinhas. Então, vou seguindo assim aqui, ó. Aqui, bloquinho, bloquinho, chegou aqui, leque sobre leque. Ó, feito aqui. Aí, nós vamos trabalhando aqui, continuando, até ficar dessa forma aqui, ó, com três carreirinhas. Olha que lindo que ficou essa peça. Aqui, ó, eu não fiz o arremate, só fechei aqui com ponto baixíssimo. Aí, esse aqui, como é o primeiro, eu posso fazer o arremate. Os demais, se eu for fazer a união, ó, eu não arremato. Porque daqui mesmo, eu já começo a fazer a minha união aqui. Tá? Então, como é que eu faço pra união aqui? Faço aqui um lado, ou você pode começar aqui desde o primeiro leque, dá pra começar também, ó. Faço aqui somente a metade do leque, uma correntinha. Aí, eu venho aqui, ó, no leque, ó. Faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha, aí eu volto aqui, ó. Volto. Laçada antes. Laçada. E aqui, faço os três pontos altos. Ó, feito aqui, a união de leque com leque, ó. Pra fazer a união aqui, ó, venho aqui, ó, onde eu tenho duas correntinhas, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha. Aí, eu volto aqui, ó. Volto aqui, ó, no primeiro espaço e faço três pontos altos. Três pontos altos. Vou pro próximo espaço, ó. Ponto baixíssimo, uma correntinha. Laçada. Volto aqui. E faço três pontos altos. Vou pro próximo ponto baixíssimo. Laçada. Três pontos altos. E vou seguindo assim aqui, onde eu tenho meus bloquinhos. Sempre nesta repetição. Aqui, mais uma vez, ó. Ponto baixíssimo. Laçada. Três pontos altos aqui também. Feito isso, ó. Último espaço antes do leque. Ponto baixíssimo. Laçada. Venho aqui e faço somente a metade, ó, do leque pra prender. Faço uma correntinha. Venho no meio do ponto baixo, ó. Ponto baixíssimo. Uma correntinha laçada. Venho aqui e faço no restante do leque que falta aqui. Ó, feito isso. Feito aqui a minha união. Aí, aqui é só continuar, ó. Continua pra fechar aqui. Ó, finalizei aqui, ó. Se vocês quiserem, vocês podem colocar pérola. Olha que lindo que fica aqui, ó, com pérola. É só passar um pedacinho de linha aqui dentro da pérola e amarrar lá por trás. Ó, que lindo que fica. Ó, pra colocar a pérola, você vai passar um fiozinho por dentro da pérola. Pra auxiliar, ó, você pode usar uma agulha, ó. Bem fininha que entra aqui dentro, ó. Do buraquinho da pérola. Pra isso, ó, você abre o seu barbante, ó. Aqui eu já abri, porque eu peguei a metade ali. Você vai abrir aqui o barbante e vai pegar um pedaço assim, ó. Fino. E vai passar aqui dentro, ó. Agora, puxa só um lado aqui. Ó, passou. Coloca aqui e você vai trazer pra trás com o auxílio da agulha, ó. Você passa a agulha aqui. Deixa eu pegar a outra. Vai passar a agulha aqui, ó. E vai trazer esse fiozinho. Você coloca lá pra trás. Ó, coloca esse lado lá pra trás. Esse aqui eu vou fazer a mesma coisa. Passo aqui também, ó, no meio aqui dos pontos e levo lá pra trás. Só demonstrando aqui rapidinho, ó, como faz. Ó, feito isso. Vira a peça. Pega os dois fios que você acabou de passar lá pra trás e você vai dar alguns nozinhos aqui. Deu os nozinhos bem fortes, aí é só esconder esse fio por entre os pontos aqui. Junta os dois, ó, e passa por dentro dos pontos. Assim que colocamos a pérola, tá? Coloquei desse lado. Depois, coloco desse aqui também, ó. Feito isso, ó, nossa peça está prontinha. Em breve, teremos passo a passo com uma peça que eu estou trabalhando com essa flor aqui. Em breve, eu trago pra vocês o passo a passo. Mas, é claro que você pode aproveitar essa flor aqui pra fazer inúmeros trabalhos, tá? Então, esse foi o nosso trabalhinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. E se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já te convido para se inscrever. acionar o sininho para você não perder as novidades aqui do canal. Beijos, pessoal. E até o próximo trabalho.